Preste atenção nessa voz. É ou não é igualzinha a Morrendo Pop? E ele também sabe imitar bem a dança. Diz aí. Esse aí é o Sebastian Alejandro, famoso por dançar e cantar como o Michael Jackson. A voz de Sebastian, tão parecida com a de Michael Jackson, já rendeu a ele mais de um milhão de seguidores em uma rede social. Muitos deles brasileiros. O Domingo Espetacular foi conhecer esse novo fenômeno. Será que ele tem algum parentesco com o Michael Jackson? Quer saber de onde ele é? Obrigado por esperar pela gente. Chegou a hora da gente conhecer o novo Michael Jackson. Não me desafia, hein, que eu faço passinho aqui ao vivo, você vai ver. Ele tá tomando conta da internet, gente. Tá fazendo muitos fãs, inclusive aqui no Brasil. Mas por que ele canta igualzinho ao rei do pop? Dá uma olhada. Michael Jackson ou Sebastian Alejandro? Difícil dizer qual voz é de quem, né? Sebastian vive com os pais e os dois irmãos em Manabe, cidade a 300 quilômetros de Quito, na capital do Equador. Esta praça é um cenário que Sebastian gravou boa parte dos seus vídeos. E foi onde conversamos com esse jovem de 17 anos. Meu talento descobri aos 10 anos, vendo o Michael Jackson cantando Billie Jean. Foi um artista completo e me inspirou a cantar e dançar. Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos. Teve uma carreira de sucessos absolutos. Segundo o livro dos recordes, ele vendeu mais de um bilhão e meio de discos. E até hoje, Thriller é o disco mais vendido da história, com mais de 120 milhões de cópias. Não à toa, Michael Jackson é chamado de o rei do pop. Mais de 15 anos se passaram desde a morte de Michael Jackson, mas ele continua sendo homenageado em vários pontos aqui dos Estados Unidos. Como este painel gigantesco em Nova York, do artista brasileiro Cobra. Mas ter talento e timbre de voz parecidos com os de Michael Jackson é algo difícil de encontrar. E nesse ponto, o Sebastian se destaca entre todos eles. Palavra de especialista. Impressionante, a voz dele é muito parecida com a do Michael. Rick Bonadio é um dos produtores musicais mais requisitados do país. Ele é um talento nato, absurdo. Tem uma voz muito boa, uma afinação, assim, que dá pra ver que o ouvido dele é muito bom e a afinação dele é muito boa, mesmo sem ele ter técnica. Mas quando ele faz a voz do Michael Jackson, é de arrepiar mesmo, porque ele tem um timbre muito parecido e ele tem potência vocal. Sebastián costuma fazer shows em escolas e festas e pretende, sim, seguir carreira musical. Meu sonho é ser um artista internacional e ser conhecido pelo meu nome. Sebastián é um garoto de muito talento e canta muito bem. É idêntico ao Michael Jackson. Os elogios ajudam, mas ele reconhece que tem alguns pontos ainda a melhorar. Meu inglês não é fluente, mas tento melhorar cada vez mais. Estou fazendo aulas de idioma. E no meio da entrevista, ele faz questão de dar uma palhinha. Diz aí se essa voz não lembra a do Michael Jackson. Nas redes sociais de Sebastián e Alejandro, o número de curtidas e seguidores não para de crescer. E a grande maioria deles não é de equatorianos, de brasileiros. Por isso, ele já pensa. Por que não aproveitar o momento e viajar para terras brasileiras? Assim como o Michael também fez. Estou muito agradecido aos brasileiros pelo apoio que eles me mandam e fico até emocionado. Estou pronto para ir ao Brasil e fazer um show para todos os brasileiros. Para toda a gente do Brasil.